A unidade foi inaugurada em dezembro de 2012, começou com 5 projetos. Este ano completará 11 anos de atuação e ações gratuitas à sociedade. O Céu das Artes atende o público a partir dos 3 anos de idade. O Céu das Artes tem 19 projetos, eles funcionam de segunda a segunda e durante a semana o atendimento aqui é das 8 às 22 horas. Tem mais de 900 pessoas matriculadas. Oficinas voltadas a música, dança, saúde e arte estão entre os projetos ofertados. Essa aula de fisioterapia traz qualidade de vida aos participantes. O nosso grupo Superador é para as pessoas que têm dores crônicas. Então dores que duram mais de 3 semanas e com remédio, medicação, outros tratamentos não tiveram sucesso nessa melhora da dor. Então a gente junta essas pessoas que têm as dores crônicas e trabalhamos educação em dor, como que maneja essa dor no momento de crise, como que faz alongamento, qual exercício que vai ser benéfico para aquele momento. A aula dura de 50 minutos, acontece toda terça-feira às 8h30. E para entrar no grupo a gente faz uma avaliação prévia, para ver se se encaixa dentro dos parâmetros do grupo, para não ter risco de ter dor, dor grave, piorar a dor. Então a gente faz essa avaliação, inclui no grupo e aí o ano inteiro vai ter esse grupo agora. A Fernanda já percebe os benefícios. Eu tinha lombargia e cervacalgia na coluna e eu sentia muitas dores crônicas. Uma aula que você perde, você regrede um pouquinho, porque ajuda no alongamento, nos músculos, no fortalecimento. Seguindo os cuidados com a saúde, outra aula é a ginástica localizada. É o fortalecimento muscular, devido ao desgaste, devido à terceira idade que está chegando. Então automaticamente a gente tende a proporcionar para essas pessoas que eles melhorem o seu condicionamento físico, melhorem a sua força, a sua resistência muscular. Seguimos de sala em sala. A música também traz inúmeros benefícios. Essa turma do acordeon tem iniciantes e remanescentes. Tudo é preparado com cuidado para que todos possam aprender e tirar o melhor proveito. Começa a ensinar a música para eles, por partes, para eles ir aprendendo e desenvolvendo e praticando para conseguir, no final, estar tocando a música direitinho. Isso leva tempo? Leva bastante tempo, porque é um instrumento difícil de tocar. Eles têm que praticar bastante, exige bastante coordenação, memorização. Aqui, o lúdico é o que determina o sucesso da aula. Três anos é a idade das alunas do balé. Com bastante atenção, elas seguem todas as orientações. Para essa idade, a gente trabalha de forma bem lúdica. Então elas fazem borboletinha, fazem alguns exercícios que elas estão estimulando o alongamento, a coordenação motora, que futuramente elas já vão entrar numa turma mais adiantada no nível de balé, já tendo flexibilidade e coordenação. A Mônica Balbinotti é pedagoga. Decidiu colocar a filha no balé pela consciência dos benefícios para a vida. Eu acho que o balé é uma coisa que traz um desenvolvimento para a criança. Ela já vai crescendo, fazendo uma atividade física, alongando, tendo habilidades. E o balé é algo que ela gostou, que é algo que ela chega até em casa, ela fala assim, ó mãe, eu fiz isso. Ela mostra como bem entusiasmada. O artesanato é uma terapia. O Céu das Artes recebe sobras de retalhos para ofertar a oficina. Outro detalhe chama a atenção nessa aula, além dos artigos confeccionados. Eu tenho crianças de 8 anos com senhora de 70 e poucos anos trabalhando junto. Muito vem mãe e filha, avó e neta. É gratificante você ver o respeito e a troca de experiência. A criança pedindo, a senhora deve saber como que costura aqui, me mostra. Então é um modo de a gente passar esse respeito, essa educação e afinar os laços da família principalmente. O Céu das Artes está com praticamente todas as turmas completas, mas sempre tem as matrículas para a lista de espera. Pode nos procurar, a gente vai atender bem, como sempre atendemos a nossa população, a nossa região aqui na Zona Sul, que temos aí possibilidade de abrir novas vagas. O Céu das Artes já vem há alguns anos adotando matrículas, principalmente para nós ter o relacionamento com a família, com os pais ou com as próprias pessoas. Então sempre nós estamos abertos na Secretaria, manhã, tarde e noite. De segunda a sexta, mas o Céu funciona de segunda a segunda, sábado e domingo também. O telefone de contato é o 3220 6032. O Céu das Artes tem essa função de proporcionar conhecimento e benefícios à saúde de forma descontraída e criativa. Um espaço que faz a diferença na vida de muita gente.